O que você comentou no seu slide sobre os aspectos negativos? Um dos pontos que você comentou é sobre as relações de redes sociais, que disseram que era o gênero na pasta dos jogadores dessas redes sociais. Eu estava comentando com meus alunos, no ano passado, em cima desse contexto que a rede social, de certa maneira, no público, e as novas redes sociais possuíram outros aspectos de informação e conceito. Os games também evoluíram, e também possuíram novas formas de dinâmica, que permitiram como se o jogador tivesse outras possibilidades além daquelas de soltar dentro do jogo. E aí, fora do jogo, tendo jogos que particularmente se constroem a partir dessa cooperação. Você não acha que tem uma visão um pouco anterior desse processo, dessa rede em relação aos sucessos? Eu acho que teve algum modo sentido da Mário. Não sei se na minha apresentação ou na qual a minha colocação em relação aos gêneros a trabalhar, de certa forma, em relações sociais, e isso realmente não dá. Mas, vamos dizer, não virtuais. Porque, na verdade, particularmente eu, assim, nem como pesquisadora, mas como pessoa, acho que as comunidades virtuais, assim, uma coisa genial. Porque você sempre vai com o caso de alguém que é como você. Então, assim, e como você falou, os games, alguns deles promovem essa interação. Por exemplo, o World of Warcraft, não sei se vocês conhecem, a segunda maior week na internet, eu acho, é sobre eles. A primeira é o Wikipedia mesmo, e a segunda maior week é sobre o World of Warcraft. Então, assim, é uma criação e compartilhamento, uma interação social, sobre um grupo igual, muito grande. Então, quando eu falei que a falha da interação social é fora do jogo. Desculpa, vou te perguntar a pergunta. Eu não, você, você, você especificou a separação entre, você disse, se era dentro e fora do jogo. De certa forma, você não acha que a, dentro do jogo, ele permeia, ele, atualmente, não consegue separar mais tanto, se você lê de fora do jogo. Qual é a provocação dele? Assim, sobre o conceito de jogo, especificamente, eu trabalho com o Isinga e o Caloá. E as duas definições, elas falam que o jogo consiste, exatamente, em um momento, a parte da vida que tem começo, que tem fim, uma espécie de suspensão. Então, assim, na minha perspectiva, pelo menos, eu considero que existe essas separações. Eu também peguei na parte dos conceitos de ativo dos jogos. Hoje, como hoje acontece, ele tem que ser muita proteção do celular, por exemplo, que a gente trabalha muito com fluxo. Fluxo, como se fosse o seu limite de dificuldade, a pouco pode vir. Então, você vai, finalmente, você constitua a especial possibilidade de querer, e daí você explora. Basicamente, por exemplo, em outro repete, a partir de como você viveu muito bem com o seu, a partir de como você está praticando o ato sedentário, o outro repete foi bom. A partir de como você vai continuar, você vai conseguir ser menos, você vai ser menos e menos. Aí, seria um questionamento se os jogos que estavam nesse segmento aí, ou se seria uma manutenção do usuário, que a maioria das empresas, e os demais, que vão poder se cuidar, que nem a outra estratégia se propõe, que caia, por exemplo, o secretarismo. E, por exemplo, também, o futuro. O nosso estudo é baseado na... da legislação da nossa realidade, basicamente, a evolução física, antiguista. Matemática, bota, teatro e nada. E, nisso, é trazer um questionamento na nossa investigação. Então, o que é esse material do escudo? Como é importante falar qual é o trabalho de hoje? Porque, às vezes, você está usando um jogo, e você sabe tudo sobre o planeta. Mas você não sabe, às vezes, sobre o planeta, porque aquilo... Não tem um jogo sobre o planeta, mas você não sabe tudo. Então, se você conversar com os oradores, ele vai fazer um juízo que fala, óh, não, isso aconteceu com o planeta, isso, 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 isso. Incluindo a seleção de que conhecimento há através do livro. Então, o que você quer dizer é, tipo, eu acho que qual é a dificuldade de entender esse negócio? Deixar, focar no estudo, baseado no mercado convencional, mas no brasileiro, você tem muito conhecimento para o conhecimento de si. E, também, me chamando de ser vitalismos, às vezes, consumidos. O que você acha? Você acha que é mais uma coordenação? A gente estava falando, assim, especificamente desse world of art practice, que vai diminuindo, eu vou dizer, o desenvolvimento do jogador. Mas, quando eu falo dessa, como dizer, dessa falta de agilidade, desse talentarismo, é pensando numa cultura visual entre cada um tipo e no geral. Porque, assim, a gente pode sair de um jogo para outro, né? Por exemplo, no Facebook, quando você joga o handbrush, por exemplo, você tem cinco vidas, né? Mas, aí, as pessoas, por exemplo, chegam a curular o cenário dos aparelhos para chegar nas costas visíveis, né? Então, assim, tem essa cultura de estar se perdendo em várias atividades que podem gerar essa falta de atividade física, vamos dizer. É, só que eu esqueci, né? Eu estava pensando assim, também é isso, né? Mas, também, como comparar os jogos, por exemplo, que ganharam a metade, né? Que você, que faz você deslocar, literalmente, às vezes, você tem que fazer uma viagem com o mundo, né? Que, fisicamente, você tem que falar, só se você tem que jogar naquete ou tudo mais. Mas, então, um jogo de jogos que se preocupa com isso. Você precisa ir em uma arena para ganhar com esse tecido. Hoje, o problema é de fazer isso. E aí, tem aplicações verificadas, tem uma que já é um pouco antiga. Eu não vou me lembrar especificamente do homem, mas era uma ação do Guaraná Antártico, que você tinha que, inclusive, viajar, que era em busca da cor, era do povo. Era proteger o povo do Guaraná Antártico. Então, assim, e era uma coisa que as pessoas realmente se envolveram, recebiam uma ameaça de sequestro, e tinha que fugir, porque estavam sendo perseguidas. E, lógico, em todo o Tecnológico do Guaraná Antártico, você sabia disso. Mas, ainda assim, tinha esse movimento enorme, né? E a outra pergunta, por favor, repete. É, basicamente, é só uma dúvida do seu... Eu concordo com você, porque, de novo, acho que talvez faltou essa palavra no Smize, porque é interessante que eu estudo esse formato, né? Porque tem essa... Inclusive, eu não coloquei no Smize, mas tem alguns jogos, por exemplo, o Endgame, que você tem que saber, que você tem que saber as cartazes de Alvédio, que você tem que saber algumas histórias. Então, assim, são... Eu, talvez, diferenci de saber, de conhecimento escolar. Isso aí é uma coisa que, infelizmente, a gente ainda tem que se superer. Eu quem falaria, por favor? O que tem a nossa história? Tem uma organização americana, que se chama o DJ Martim, ou eu, e eu tenho que dar uma resposta para você, para essa circunstância, por isso, que eu tenho que dar uma resposta, A história, a gente falou dessa parte da prensa, como que um jogo ou um reclamo, sabe que fora desse vídeo, os filmes, as redes sociais, a gente consegue aprender o jogador a partir do meio de si, como o jogo ser fácil, como se liga, de uma maneira como se apresenta o lado da cidade. Então, assim, será que, quando você é um reclamo, o jogo é um reclamo mais fácil, porque os jogos colocaram um desinteresse em seus cursos, se eu não concebemos, a maneira como se o ensino é feito hoje, não é mais de outra coisa que se souber, para a gente evoluir e se abertar no futuro, então, como manter esse jogo e conversar com esse jogo? É como a gente estava falando aqui, existe essa necessidade de você ir para a escola e assistir, pelo menos, 50 minutos de aula de uma forma um pouco mais consertada, né? E é legal para que essa geração, a minha, talvez até a anterior, a minha já tenha crescido, já tenha realmente se desenvolvido, numa, numa, uma, uma, contemporaneidade muito mais dinâmica, assim, ah, os interesses pelo estudo, lógico, não fica só por um monte de jeito, tem uma série de coisas, tem pesquisas que mostram a questão, por exemplo, falando de transporte público, tá? Falando de educação pública, falta de transporte, necessidade de trabalhar, tem uma série de coisas. Mas, considerando o mundo ideal, vamos dizer assim, ah, essa, essa recompensa rápida, como você, ele colocou na mágoa, é uma coisa que, que faz falta na escola. Por exemplo, você não deixa de ter recompensas na escola, você passa, ou você chega de uma nova boa, que é um princípio do erro, mas é uma vez, ah, cada um médico, entendeu? Porque, mesmo quando você cera, você tem uma recompensa, segundo a própria mágoa, que você citou, né, você tem uma, uma perspectiva de uma nova tentativa com mais sucesso, por exemplo. A gratificação, a recompensa do jogador, eu vou falar da gratificação, né, da recompensa do jogador, e também da parte de suscitação, né, a gente tem que pensar que isso é para a gratificação. Se eu for assim, três caras, a gente vai fazer a gratificação, eu acho que a base, a gente vai fazer a gratificação, eu acho que a base, a gente vai fazer a gratificação. E, na verdade, não é a gratificação, nem da recompensa, e sim da diversão e da recompensa, porque há certos jogos, por exemplo, para o exemplo, de que durante o jogo, você tem uma descompensação que é mais divertida do que o jogo no jogo, ou de ativamento, a gratificação e a recompensa. Então, assim, eu acho que, na verdade, é muito claro que a gente, né, a recompensa, o arrancamento, a gente vai dar de novo para a palestra, e sim a gratificação. A gente vai dar de novo para fazer o meu desafio, isso é divertido, né, quanto a questão da suscitação, o abatar, o jogo, facilita muito a suscitação, você não tem que ter preconceito com a outra pessoa. Então, assim, eu acho que toda a suscitação, ele é muito difícil, porque eu conheço vários grupos de amigos, e se formaram uma tarefa de jogo, e não só isso, também, as áreas, e tudo mais. Então, assim, eu estou bem, né, ensinando educação agora, e também na participação, na área de gênero, e ensinando educação. E uma das principais propostas dentro do que eu vim a fazer é a socialização das pessoas do ambiente de trabalho, que é muito difícil também, porque eu soube, com o ambiente de trabalho que todo mundo tem na tarefa. E isso é uma gratificação, então, se você está, eu queria saber, conto a vocês, que se tivesse isso em relação a essa gratificação, não com somente o objetivo, se não é uma questão. As bibliografias que eu uso, elas veem que, como um sinônimo, a gratificação e a recompensa. Esse é o processo de desenvolvimento do número, se a bibliografia não vai estar aqui. E a questão dessa, de não ver essa congelia do ritual e o não do ritual, eu acho que, assim, talvez se diga, já vou com a bibliografia que eu estou usando, talvez seja uma exceção, no sentido de que se focam novos clubes, mas muitas vezes também o jogador, ele, você sabe, pode se isolar, vamos dizer, na família, alguma coisa do tipo, estiver a um outro grupo, participa de um outro círculo social, mas o autor que está me fazendo nesse momento é uma consequência negativa. Fico pensando que, em função da metodologia de ensino, que existe no mundo atual, onde o ensino é todo baseado em acumulação linear de conhecimentos, que é muito cartesiano, muito engessado, muito desenvolvimento artístico, acaba sendo feito de forma muito bíblica. Então, imagino que, talvez, uma mudança na formatação do ensino com alguma ênfase, que o desenvolvimento artístico pudesse facilitar o desenvolvimento da artística genética, ou a criação dos corpos da artística genética, e, dessa forma, também, fazer com que a artística genética pudesse ajudar os artistas, principalmente, os trabalhos de forma muito bíblica, são artistas de rua, poder conhecer a metodologia, ter o conhecimento, ser levado a eles, de forma sistêmica, ou a metodologia que eles aplicam no desenvolvimento da sua arte. Você pensa nessa mudança também, nesse paradigma do ensino, com melhoria no desenvolvimento artístico de forma global? Bom, olha só, as pessoas que estão, são questões, né? Primeiro que, eu concordo com a assessora que diga a educação. Quando estudamos falares que estão na educação, especificamente, e, especificamente, numa linha séria, que a gente gosta. A escola, se constar, não é, minimamente útil, pode ser importante. A cultura genética, ela não está para o desenvolvimento. Entretanto, considerando que a gente, ao entender o que o curso pode tornar isso uma voltagem biotológica, não se, é muito vale a sua voltação, enquanto se desenvolver de possibilidades, ou de abordagens biotológicas, em relação a coisa, ao ensino. E eu acredito sim, até fazendo aqui, para uma colega, que, dos jogos, das artes, e tantas outras possibilidades, muito mais, interessantes, ao aprendizado, a ser utilizadas, do arteficínio, do traço, do traço de método, de abordagens, das suas artes. O artes, pode ser sim, qualificador, ou melhorador, do ensino, de forma geral. E, uma segunda parte dessa questão, em relação aos próprios artistas, e a questão do outro, da organização do artesanato, do artesanato, o conhecimento, de técnicos, técnicos e instrumentos, ele é sempre favorecedor, do desenvolvimento de uma área qualquer. Está aqui, muito diferente. Na música, quando ele faz sua obra de um autor, qualquer, em relação a, a uma atuação que você tem, bem, bem, necessariamente de qualquer maneira que passa a fazer parte de você, seja por você, seja pela discussão, a sua ação em relação àquilo. Então, se limpa, nem um bolo de conhecimento, trazido por questões de estabelecimento, por exemplo, o palérico, o palérico, a construção de conhecimento, o palérico, o palérico, o palérico. Obrigado, professor. E o palérico, o palérico, o palérico. E se você só sentiu muito de lá, ele se sentiu normal. E nosso agradecimento é o palérico, o palérico, o palérico e o palérico. Obrigado.